Eu geralmente discordo dos psicólogos que ficam falando assim Não, porque todo mundo precisa de terapia Não, eu acho que não Eu acho que tem gente que tem problema mais resolver sozinho Tem gente que tem problema mais, sei lá, resolve, como ele falou, na igreja Fontes da indústria cultural em geral Claramente as pessoas estão falando de masculinidade tóxica Usando ou não esse termo Claramente as pessoas estão falando que os homens têm que se reinventar Mas numa direção específica Que geralmente é a direção do progressismo Que, em linhas gerais, nesse contexto específico Significa que o homem tem que ser mais feminino, né? Se você falar que é a favor da justiça social Assim, solto Eu sou a favor da justiça social Ninguém vai discordar de você falando assim Não, mas você não tem que ser a favor da justiça social Não, mas é claro que tem Só que você não está falando o que você está entendendo como justiça social Então isso é um problema Olá, ouvintes do Aponto Estudo Bem-vindos ao nosso segundo episódio O tema de hoje é bem amplo E talvez um pouco polêmico É se a psicologia é uma ciência E pra falar comigo aqui Eu tenho o Felipe Novaes Ele é doutor em psicologia Pela PUC E é professor da PUC Bem-vindo, Felipe Eu que agradeço o convite Antes da gente começar a nossa conversa Bem, o Felipe ele faz muita coisa Além de dar aula de psicologia na PUC Também escreve textos Já traduziu textos pro meu site Já participou de um podcast anterior O que é que você anda fazendo Além do seu trabalho acadêmico ultimamente, Felipe? Então, desde que eu comecei a A dar aula oficialmente na PUC Eu tenho feito basicamente duas coisas Que são as coisas que eu tenho tempo de fazer Que é dar aula mesmo lá na PUC E dar curso livre na minha página do Instagram Que é o arroba garagem.pc Quer dizer, na realidade o curso não é na página Mas é pela minha página O garagem.pc E aí eu e uma amiga minha, a Sali A gente dá curso em vários temas Sempre com essa pegada de Abordar um assunto da psicologia Bastante com base em evidências, sabe? Assuntos polêmicos, geralmente Ótimo, então tá feito o merchan Arroba garagem.pc lá no Instagram Por falar em merchan Eu tenho o meu aqui também no podcast Esse episódio é um oferecimento do Concierge Bitcoin A consultoria especializada em Bitcoin Eu já fui cliente deles e tô bastante satisfeito Aprendi bastante sobre segurança Da principal criptomoeda do mundo Que tá dando uma reavivada aí ultimamente O Concierge, ele oferece o melhor jeito Pra você entender como o Bitcoin funciona Como se compra, armazena com segurança o ativo E caso você tenha alguma dúvida Eles te oferecem suporte por um ano Então, pra você ganhar um desconto exclusivo Lá com o Concierge Para os ouvintes do Tapa da Mão Invisível E do Aponto Estudo Vocês podem ir lá no site Tapadamãoinvisível.com.br Barra BTC Tá feito o recadinho Felipe, então eu vou começar Com um caso recente Que tá nas notícias E eu até respondi no Twitter Que é de um jogador da seleção brasileira É o Hendrick É, isso mesmo O Hendrick disse o seguinte Se eu tenho Deus na minha vida Não preciso desabafar com uma pessoa Que não vai nem conhecer meus pais e minha pessoa Eu somente tenho que conversar com Deus e orar E ele apresentou que os meus psicólogos São Deus e a minha família Então, o pessoal não gostou muito disso Ele teve umas respostas até virais No Twitter No X agora E eu acho que ele tem uma certa razão Mas o que você achou desse preconceito Talvez com a psicologia E os terapeutas em geral É, então Eu ia dizer exatamente isso Eu acho que ele tem uma certa razão Não é que ele Tá certo, assim Mas ele tem uma certa razão Primeiro Porque eu acho que nem todo mundo Precisa de terapia É, então eu já começo por aí Eu geralmente discordo dos psicólogos Que ficam falando assim Não, porque todo mundo precisa de terapia Não, eu acho que não Eu acho que tem gente que tem problema Mas resolve sozinho E tem gente que tem problema Mas, sei lá Resolve Como ele falou Na igreja Sei lá Às vezes a pessoa tem um problema E ela resolve simplesmente mudando o hábito Aliás, a maioria dos problemas Que a gente tem A gente resolve mudando o hábito E o psicólogo faz Praticamente isso No consultório, né Ele ajuda as pessoas A mudarem de hábito É Então, assim Eu diria que ele tem Alguma razão É Eu só não diria que ele tem 100% de razão Porque tem gente que de fato Vai à igreja Mas também precisa de terapia Então, assim Não é que se você vai à igreja Você não precisa de terapia De psicólogo e tal E também não significa Que ir ao psicólogo Supra a necessidade de uma pessoa Que tem necessidades religiosas Então, eu acho que Assim Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Sabe É por isso que eu acho Que ele tem mais ou menos razão No caso dele Pode ser verdade É isso que eu quero dizer Pode ser que realmente Ele esteja ok Só indo à igreja E ok, certo É estar tudo bem E o que eu comentei Sobre o caso Foi que Por que que ele Um atleta Ou seja Um pessoa Um homem Com uma profissão Bem masculina Eu diria Pelo menos é mais valorizada Na parte masculina O futebol masculino Tem muito mais audiência E muito mais dinheiro Por que que ele confiaria Nos psicólogos Depois daquelas Diretrizes da APA Da Associação Psicológica Americana De 2019 Que atacavam Na minha percepção Atacavam A masculinidade Tradicional Pelo menos eles Faziam essa qualificação De que era tradicional Não a masculinidade Em geral Você lembra desse caso? Eu lembro do caso Apesar de não lembrar Exatamente das diretrizes Se tu quiser citar Algumas aí Para a gente comentar Eu não lembro exatamente Quais são É assim O vocabulário Ele é sugestivo Mas não Não vou ter para você Porque eu li ontem Uma frase bombástica Falando Por exemplo O termo Masculinidade tóxica Não ocorre lá Porém Um desenvolvimento Que pouca gente soube Essas diretrizes Foram em 2019 Eu acho que foi o mesmo ano Daquela propaganda Lá Ou um ano depois A propaganda da Gillette Que também Criticava a masculinidade Tradicional Falava que os homens Tinha que se reinventar Esse tipo de coisa Só que teve um desenvolvimento Em 2022 Que foi Mudou a missão Do grupo 51 Divisão 51 Da APA Que trata de gênero Então E aí eles Amenizaram Douraram a pílula E foram mais brandos Então uma frase Por exemplo Dessas diretrizes Ela dizia assim A ideologia Da masculinidade Tradicional Pode ser vista Como a forma dominante Ou hegemônica De masculinidade Que influencia fortemente O que os membros De uma cultura Consideram normativo Então assim Esses termos Normativo Também falam Que a masculinidade É uma construção social E aí a gente vai Para o tema do episódio Que é Esse papo De construção social De O que é normativo Ou não é normativo Para começar Normativo É uma coisa Que eu sei Que é utilizada Na ética Por exemplo Então Isso não soa Muito científico Quais A sua percepção Disso O que eu falei Essencialmente É assim O Hendrik Tem uma certa razão Porque Nos últimos anos A psicologia Tem se deixado Infiltrar Por certas Ideias Que Não tem Muita cientificidade São mais parte De um projeto Político Do que eu chamo De progressismo Você acha Que eu estou Exagerando Nisso Ou não Eu sei Que a minha opinião Eu acho Que ela não é muito Ela não é muito Representativa Da comunidade acadêmica De psicologia Mas eu concordo Contigo Eu acho Que de fato Existe Primeiro Existe essa tendência Apesar de não usarem É necessariamente O jargão Como masculinidade Tóxica Claramente As diretrizes Da EPA Sei lá Você pega Entrevista De acadêmico Falando Fontes Da indústria Cultural Em geral Claramente As pessoas Estão falando De masculinidade Tóxica Usando ou não Esse termo Claramente As pessoas Estão falando Que os homens Têm que se reinventar Mas numa direção Específica Que geralmente É a direção Do progressismo Que em linhas Gerais Nesse contexto Específico Significa que o homem Tem que ser mais feminino É E É uma coisa Que eu ia comentar Antes de Prosseguir É que assim Não é muito Por acaso Que a psicologia Ela tenda A essa Direção Ao progressismo A essa visão De que a masculinidade Ajeitada Digamos assim É a masculinidade Mais feminina Afinal de contas A psicologia É uma área Predominantemente feminina A maioria dos psicólogos Especialmente De quem trabalha Na clínica Porque isso Não se reproduz Em outras áreas Por exemplo Quem trabalha Com psicometria Na maioria das vezes É homem Não é mulher Mas quem trabalha Em clínica Na maioria das vezes É mulher Então você vê que O modus operandi Da clínica A visão A visão normativa Da clínica Ela geralmente É uma visão feminina A própria ideia Da clínica Ela é uma ideia Que encaixa muito mais No modus operandi feminino Por exemplo Essa ideia De que você tem que resolver Os problemas Conversando no diálogo E desconstruindo E não sei o que Assim Não estou falando Nem bem Nem mal Disso Até porque Isso é necessário Em várias situações Mas a gente Tem que concordar Que esse é o modus operandi Tradicionalmente Feminino Entendeu Então a terapia Em si Ela já Ela já enviesa Um pouquinho Naturalmente Para esse lado Por isso É uma estratégia Feminina Ponto Assim Uma estratégia Predominantemente Feminina Necessária em alguns casos Mas é impossível Negar isso É E aí você vê Que todas as diretrizes Falam coisas assim Que vão nessa direção O que você está falando Me lembrou uma coisa Eu vi hoje um vídeo Eu sei que ele vi Alguém mandando um vídeo Tem um cientista político Ele é bem famoso Ele dá entrevista Em vários podcasts Eu esqueci o nome dele Ele tem um nome Meio gringo É um Adriano Genturco É um cara ruivo Não É um cara ruivo Que tem barba Ele já participou Várias vezes Daquele podcast Os Sócios Ele é um cara bem famoso Eu esqueci o nome dele Agora sim Tudo bem É Mas aí eu vi um vídeo Dele falando Que Ele estava reagindo A um outro vídeo Que ele fez Que eu não vi Mas nesse outro vídeo Ele falava sobre as maiores taxas De suicídio dos homens Por exemplo Maior taxa de desemprego Maior Enfim Um monte de indicadores negativos São mais prevalentes Na população masculina E aí parece que O público reagiu ao vídeo Criticando Falando assim Não, mas você tinha que estar falando Dos problemas das mulheres E não dos problemas dos homens E tal E aí ele fez uma reação do vídeo Que eu achei curiosa Porque ele começou o vídeo Falando que As pessoas que dizem Que esses problemas dos homens A maior taxa de desemprego Suicídio Maiores indicadores De problemas de saúde mental Ele diz no vídeo Que esses problemas São em parte provocados Pelo empoderamento das mulheres Cara, eu acho isso De um absurdo Pô, como assim Que isso é causado Pelo empoderamento das mulheres Então até quando os homens Têm problema É por causa do machismo Cara, como assim? Tipo assim Se o homem ganha mais do que a mulher É por causa do machismo Se ele ganha Se ele tá desempregado Isso também é por causa do machismo Assim Virou meio que uma hipótese Parecida com Deus, sabe? É tipo o Matrix Tem aquela parte do Matrix Que o O Morpheus Ele tá tentando explicar pro Neo O que que é O que que é Matrix Aí ele fala assim Não, a Matrix É quando você faz sexo Com a sua esposa E levanta de manhã É quando você toma café da manhã É quando você vai pro trabalho E assina a folha de ponto Ele vai falando umas coisas assim Bem cotidianas Isso é tipo o machismo Assim O machismo é tudo O machismo é quando o homem ganha mais O machismo também é quando o homem ganha menos O machismo é quando o cara Tem autoestima muito elevada Mas também é quando o cara Tem autoestima muito baixa Assim Então, cara É uma hipótese meio estranha Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui Você citou de passagem Psicometria Essa é a parte mais quantitativa Para os nossos ouvintes entenderem A parte mais quantitativa da psicologia Que inclui o teste de QI Por exemplo Então, o Felipe trouxe aqui para nós O dado de que os homens Dentro da psicologia Preferem esse tipo de abordagem E as mulheres são mais voltadas Para a terapia O que a gente está dizendo aqui Não é que o progressismo Está errado em tudo Claro que certos Hábitos masculinos Tradicionais Seria melhor que mudassem mesmo Eu não gosto, por exemplo Na minha própria família estendida Minha grande família estendida Eu vi casos assim De... Isso faz tempo Então, acho que Até os envolvidos Apesar da indireta Não vão se ofender Mas Traindo a esposa E havia um conluio dos homens Em aprovar esse comportamento Ou No mínimo Fazer uma vista grossa Para esse comportamento E não haveria um conluio Desse tipo Pelo menos Para eles ajudarem Uma mulher Que estivesse fazendo o mesmo Então, como se Na visão deles O homem tivesse Essa permissão Para o adultério E a mulher Com certeza não Enfim Mas eles não existem O que a gente está dizendo aqui Não é que As questões de gênero Não precisam Ser problematizadas Embora esse termo Já carregado Mas que O que interessa Para a psicologia Não é seguir Uma visão política Ou outra A gente sabe Que política É doxástica Em termos chique É mais alternativa Mais subjetiva É uma parte Do nosso pensamento Que é Mais sujeita a erro Por exemplo Do que A gente espera Da ciência Então Para ter O nosso tema aqui Se a psicologia É uma ciência Para ela ser uma ciência Ela não pode ser ideologia É só isso Então Nem Nem tradicionalista Conservadora Dizendo que O lugar da mulher Cozinha Coisa assim Embora Nem exista muita gente Assim Que pense isso Ou Nem progressista Dizendo que O papel da psicologia É Para te dar um exemplo Aqui Apesar De eles terem Recuado um pouco Na divisão 51 Da APA Que é a divisão Do gênero Eles Continuam dizendo Que uma das missões Da Associação Psicológica Americana É promover A justiça social Bem Justiça social É um termo Meio ambíguo Claro que pode ter Muitos sentidos Que eu aprovo Mas É um termo Carregado de política É um termo Carregado de ideologia Tu sabe qual é O meu problema Com esse tipo De De termo É Em Manuais E materiais Técnicos Em geral Da psicologia É que assim Se você falar Que é a favor Da justiça social Assim Solto Eu sou a favor Da justiça social Ninguém vai discordar De você Falando assim Não Mas você não tem Que ser a favor Da justiça social Não Mas é claro Que tem Só que você Não está falando O que você está Entendendo como Justiça social Então Isso é um problema É É É a mesma coisa O discurso da Miss Assim A Miss no final Do desfile Ela chega Sei lá Eu não sei se é verdade Mas em filme é assim A Miss dá o tchauzinho E fala alguma coisa assim Ah Eu sou a favor Da paz mundial Mas eu também sou a favor Da paz mundial Assim Qual é a Qual é o lance De falar isso no final Assim O que você quer dizer exatamente O que você vai fazer exatamente Isso não fica claro Então Parece que é simplesmente Uma Um pedágio Que você paga Em alguns grupos E esse pedágio Que é pago Não tem nada a ver com ciência Esse que é meu problema É É tipo Na idade média Eu ser um Ótimo lógico Eu sou um filósofo Eu trabalho com lógica Sei lá Eu sou um cara Eu sou um fodão da lógica Na idade média E aí no final do meu livro Sobre lógica Eu boto alguma Alguma coisa falando Que temos que ser Tementes a Deus E que a igreja É a representante É Da verdade No mundo Sei lá Alguma coisa assim Isso tem alguma coisa A ver com lógica Não Mas eu tô pagando Pedágio pra instituição Que domina culturalmente Naquela época Que é a igreja católica Entendeu Esse é meu problema É esse o meu problema Uma pausa na nossa programação Você empresário Precisa de um parceiro Para a tomada de decisões Financeiras de sua empresa Eu, o Júlio Aqui do Tapa Estou disponível Para trabalhar com você Para as suas tomadas De decisões Possibilito que você Foque no seu negócio Enquanto a minha empresa A executivo financeiro Foca no seu financeiro estratégico Utilizando das melhores Práticas de mercado E com decisões Baseadas em fatos E realidades Da sua empresa Envie um e-mail Diretamente pra mim Em julio Arroba Executivo financeiro .com.br Ou acesse esse QR Code Que tá aparecendo aqui embaixo E vamos marcar uma conversa De uma hora Para que você Entenda a minha metodologia De trabalho E para que eu possa entender A realidade da sua empresa Voltamos ao episódio Bem explicado E acontecia muito Exatamente Acontecia muito Exato O próprio Descartes No trabalho dele Lá sobre o Discurso de método Tem um monte de partezinha Que ele faz Coisas assim É meio que assim Ele tá lançando ali Um trabalho sobre dúvida radical Mas aí ao mesmo tempo Ele parece que tá o tempo todo Receoso De falar pro público E que assim Olha Eu tô lançando dúvida radical Mas eu não tô lançando dúvida Sobre a existência de Deus Não, tá Parece que ele tá falando isso O tempo todo Com outras palavras O que eu vejo hoje É Aplicando aos nossos dias É basicamente Esse temor Nos trabalhos acadêmicos É Tanto Que É Se você pega um artigo técnico Pra ler Às vezes Sobre, por exemplo Psicologia social É Sei lá Deixa eu pensar Num exemplo aqui Ah Deixa eu te dar um exemplo Cara Um dia eu fui fazer um post Pro meu Instagram Que era sobre Diferenças de personalidade Entre pessoas Com diferentes orientações sexuais É E aí eu tava meio Sem inspiração Pra saber como que eu começava o post Aí eu pensei assim Pô, deixa eu jogar esse tema No chat GPT Pra ver o que que ele me diz O tema do post era esse Diferenças de personalidade Em pessoas Gays Bissexuais E E heterossexuais Cara Eu tentei Fazer com que o chat GPT Me desse uma resposta Que eu pudesse me inspirar Pra usar Acho mais cinco vezes Em todas as cinco vezes Ele começava e terminava o texto Falando que diversidade Era muito bom Só que o texto não era sobre isso O texto não era sobre isso Ok Pô, diversidade é muito bom Mas assim O que que isso tem a ver com o tema Que eu tô tratando? Nada É Então tu vê que até A inteligência artificial Paga pedágio, cara Sim Isso me irrita um pouco, sabe Porque não é o tema Aí com isso eu tô dizendo Que diversidade não é bom Não Eu sou a favor de diversidade Em vários contextos Agora Se eu tô falando sobre um assunto Que não tem a ver com diversidade E eu cismo em colocar Esse assunto na mesa Isso não significa Que eu tô querendo pagar um pedágio E pra mim sim Esse é o meu problema Entendeu? É Voltando a questão dos sexos E você afirmou aqui Eu coloquei de uma forma parecida com a sua Eu falei assim De novo em resposta lá ao caso do jogador Que as técnicas terapêuticas na psicologia São mais voltadas para a psique feminina Do que a masculina E eu acrescentei Os militantes dessa terapia Que pessoas que agem como militantes Estão dentro da psicologia Até negam que exista essa diferença Eu tô certo? Tá bem certo Inclusive eu Eu vejo isso Vejo lendo Coisas sobre O que acontece em universidades fora do país E eu também passei por isso Porque eu A minha pesquisa de mestrado e doutorado Era sobre diferenças entre homens e mulheres Então eu ouvi isso diversas vezes Quando eu ia dar palestra Quando eu ia falar com aluno também O aluno chegava e falava assim Alguma coisa do tipo Sei lá Ele relativizando ou negando diferenças sexuais Então Assim Eu acho que quem nega que isso existe Tá com a cabeça num buraco Porque obviamente existe essa negação Das diferenças entre homens e mulheres E geralmente é assim Ou a pessoa nega que existam as diferenças Ou a pessoa Ela vai argumentar que As diferenças existem Mas elas são todas provocadas Pela socialização Que é uma forma de negar Que a biologia Inerente a homens e mulheres Tá participando dessa diferenciação Que também tá errado Claramente participa Por exemplo Se você pega mulheres Com hiperplasia adrenal congênita Que é uma doença Que faz com que ela Ela produz mais testosterona E a testosterona Tem mais influência Em um monte de coisa No corpo dela Tanto na aparência física Quanto no cérebro Então ela também Essas mulheres Elas parecem psicologicamente Mais com homens Elas têm interesses Mais masculinos Inclusive Então assim Se é tudo construção Então como que a testosterona Nesse caso Tá causando essa influência Sabe É difícil de explicar Se você parte de uma hipótese Totalmente baseada Em construção social Perfeito Inclusive as meninas Que tem Essa é uma glândula Pro leitor entender Aquela glândula Que fica no topo Do rim Essa glândula Produz testosterona E a explicação Por exemplo De por que que Idosas Engrossam um pouco A voz Eu não sei se É correto Mas foi que eu ouvi Engroça o pelo O bigode O pelo do bigode Hiperplasia Hiperplasia Que cresce muito Então ela é muito Hiperativa Essa glândula Nessas meninas E essas meninas Elas preferem Até brincadeiras Típicas que os meninos Preferem São as brincadeiras Com mais Atividade física Lutinha Esporte Também Que os meninos Têm mais interesse Mas vamos voltar Um pouco Para a terapia Por que Explica pra gente Por que que A terapia Baseada em falar Aquela clássica Lá das tirinhas Com Freud Que vai deitar no divã E ficar falando da vida Por que que isso É melhor para mulheres Do que para homens Acho que é porque Isso tem a ver Com as necessidades Mais masculinas E femininas Eu acho que A mulher Ela tem mais Essa necessidade De resolver As coisas Em diálogo O homem Ele já tem Ele tende a ter Pelo menos Uma postura Mais de Por exemplo Vou citar um caso aqui A mulher Tá com o mesmo problema Que o cara Digamos Problema no casamento Tá com problema conjugal A mulher Geralmente Ela vai sair Para conversar Sobre isso Com as amigas Ela vai desabafar Ela vai As amigas vão trocar Experiências Sobre os casamentos Etc O que que o cara Vai fazer Ele vai beber cerveja Com os amigos E falar besteira Ele vai Sei lá Ele vai Para a aula Ele vai Para a academia Pegar peso Ele vai Para a luta Socar um saco De pancada Ele Sei lá Ele vai fazer Alguma coisa assim É Não que eu Não que eu esteja Dizendo que Olha Homens devem Fazer isso Mulheres devem Fazer aquilo Não Eu não estou Dizendo que deve Nada Eu acho que Se você está Com problema conjugal A terapia pode ser De grande ajuda Sim Então procure A questão é Como é que Homens e mulheres Tendem a lidar Com esse tipo de problema É dessa maneira Tanto que Você vê que A maioria das Estatisticamente A maioria das pessoas Que procura a clínica É mulher Geralmente E aliás Isso é uma coisa Generalizada Até na medicina Você vê isso Quem procura Geralmente mais Atendimento médico É a mulher Não o homem O homem geralmente É mais negligente Com a saúde Tanto psicológica Quanto física O que já é outra história Mas também é uma diferença Então eu diria que é isso O homem ele tende a lidar Mais dessa forma A mulher tende a lidar Mais de outra Como a terapia É muito baseada No diálogo É muito baseada Em você Olhar para dentro de si Falar sobre suas crenças Falar sobre O que você sente Essa coisa de O que você sente Sobre isso Homem tem uma tremenda Dificuldade de responder Isso E aí Só para abrir um parêntese Porque eu sei Que vão comentar isso Sobre o que eu estou falando É claro que Essas diferenças Entre homens e mulheres Elas acabam se refletindo Na cultura Então é claro Que você vai ter Uma cultura Que incentiva Mulheres a falarem Sobre o que sentem E uma cultura Que não incentiva Os homens a falarem Sobre o que eles sentem Mas a minha hipótese E eu acho que tem Evidências Que levam Essa minha hipótese A ter credibilidade É que isso não é Uma diferença Produzida pela cultura É uma diferença Cultural Que está refletindo Uma tendência individual De homens e mulheres Entendeu? Esse que é o ponto É que nem Várias diferenças Entre homens e mulheres Não é a cultura Que está criando o negócio A cultura está refletindo Essa diferença Então por exemplo Até quando Para pegar o exemplo Que você deu Estou saindo um pouco Do tema clínica Mas só para pegar O exemplo Que você deu antes Eu acho que você falou Da cultura masculina De meio que Passar a mão na cabeça Do cara que está Traindo a esposa Então eu também Acho isso reprovável Não estou dizendo Que é certo não Isso que eu estou falando Não tem nada a ver Com normatividade É certo ou errado Mas eu acho que Essa cultura Que passa a mão na cabeça Dos homens Até mesmo a cultura Eu já vi muito isso No Nordeste Essa cultura De que até a esposa Sabe que o cara Trai ela Mas ela meio que Acha que é normal Ela finge que não sabe Eu acho que isso Tem mais a ver Com a cultura Refletindo Uma diferença individual Entre homens e mulheres Do que a cultura Produzindo essa diferença De comportamento Os homens Eles meio que Tem a sexualidade Mais Irrestrita Digamos assim E uma das consequências Disso São maiores níveis De traição Então eu acho Que isso acaba Se refletindo Em regras sociais Algumas culturas Vão reconhecer Essa diferença E vão criar regras Que basicamente Falam assim Olha Homens traem Mesmo de qualquer jeito Então o que a gente Faz sobre isso Então os homens aceitam As mulheres aceitam Porque meio que É um dado da realidade Tem culturas Que aceitam menos Mas você percebe Que até as culturas Que aceitam menos Você sabe Que os homens Têm mais chance De trair Do que as mulheres Então assim É uma diferença Que está se refletindo Ela meio que parte De uma diferença individual Aquela diferença individual É observada Pelas pessoas As pessoas As pessoas falam Sobre isso E isso acaba Virando regras sociais Informações Sobre como As pessoas funcionam Que vão sendo passadas De geração em geração E cada geração Acrescenta mais um elemento Aí nessa regra E é assim Que a cultura Vai se formando Não é uma coisa assim Alguém um dia Inventou Que o homem Trai mais E aí começou Não Não é assim Geralmente Interessante Eu tenho Uma hipótese similar Eu tenho Uma hipótese similar Para aquelas culturas Com mais de dois gêneros Elas observam Um dado da realidade Que geralmente É homens Que preferem homens Mulheres Preferem mulheres Mulheres mais masculinas Homens mais afeminados E aí Aí chamam isso De uma terceira categoria Uma quarta categoria Então eu acho Que é isso que acontece Então Aí o pessoal Da construção social Tá aí Vamos voltar só um pouquinho A isso antes da gente voltar Para a cientificidade Da terapia Que é Você falou Ficar irritado O que mais me irrita Quando Do pessoal Que quer diminuir Ou desenfatizar A parte biológica Na psicologia É essa coisa De construção social Porque é um termo Parece que ele foi feito Sob medida Para afirmar Que há cultura Que determina as coisas E desdizer Quando for conveniente Desdizer Não O que eu estou dizendo Com construção social É só que a cultura Influencia E eu te dou exemplos De influência da cultura Que vão muito fundo Tem uma pesquisa Do Boyd Richardson Lá nos Estados Unidos Comparando cultura Do sul Com a cultura do norte A do sul É mais baseada em honra Mais rural E a do norte Mais urbana E aí Colocavam um cara Para insultar A pessoa Então Mostraram lá De uma diferença Na média Que os do sul Tinham uma resposta Fisiológica Ao insulto Muito maior Mais cortisol No sangue Do que os do norte Os do norte Viam um insulto Tipo Tá lá Nas ruas de Nova York É Fuck you Pra cá E pra lá Então A cultura É importante sim Só que O que Eu implico Nessa coisa De construção social É que o termo É ambíguo O termo Deveria ser Abandonado E aí Falam isso Das diferenças De sexo Que são todas Constituição social E aí Você pergunta O que Que quer dizer Isso Eu aceito Que a cultura Influencia nisso A cultura Influencia A resposta Fisiológica Ao insulto Com certeza A cultura Influencia Como a pessoa Se percebe Dentro de uma Categoria de sexo E como ela se comporta Só que a cultura Não é tudo E essa construção social Parece sugerir Que a cultura É tudo Mas só pros amiguinhos De ideologia Pros coleguinhas De ideologia Mas você vê Que essa conversa Ela diminui Bastante Ela é bastante Deflacionada Assim Quando você tá falando De De orientação sexual Porque As pessoas Elas querem afastar Aquela ideia Da possibilidade Da cura gay Então assim O que melhor do que isso Do que dizer Que a orientação sexual É fortemente Calcada na biologia Aí pra esse assunto O papo da construção social Não entra geralmente Uma breve pausa Na nossa programação Eu, Paulo Fux Procuro empresários Interessados em Entender os números Do seu negócio Se defender Do estado brasileiro Dentro da lei Aumentar a rentabilidade Da sua empresa Meu foco É ajudar você A se proteger do Brasil E a crescer O seu negócio Acesse Proteusassociados .com.br Para conhecer mais Sobre a empresa E entre em contato Para uma consulta Gratuita Diretamente com Paulo Fux Ou para quem estiver Nos assistindo Pode usar esse QR Code Que aparece aqui na tela Voltamos ao episódio Verdade É uma inconsistência Mas vamos voltar Para o assunto Então é importante A gente saber Que terapia De fala Funciona mais Para um sexo Do que para o outro Porque como uma ciência A psicologia Precisa funcionar Basicamente isso Eu posso falar Uma coisa sobre isso Que eu esqueci de falar Quando eu estava Respondendo lá atrás Isso não tem a ver Com diferenças Entre homens e mulheres Mas tem a ver Com o porquê Que falar funciona E aí eu vou dizer Que assim Isso daí funciona Tanto para homens Quanto para mulheres E isso que eu vou falar Tem muito a ver Com esse conflito Entre qual abordagem Funciona melhor Eu diria que assim Quando você está Com um certo problema De saúde mental Qualquer contexto Que faça com que você Fale sobre aquilo Vai te beneficiar Em comparação Com o contexto Em que você não tem Acolhimento Para falar sobre aquilo Então nesse sentido Todas as abordagens Vão funcionar Comparando com Grupo controle Ou seja Sei lá Você está sentado Em casa Vendo televisão O dia inteiro Qualquer abordagem Vai funcionar melhor Do que isso Por quê? Porque a abordagem Claro, se for feito Da maneira como tem que ser Qualquer abordagem Vai te dar Um ambiente seguro Para você falar Sobre o que está te afligindo Então isso já funciona Por configuração padrão Isso já funciona É por isso que a terapia Começa lá com o Freud Falando da eficiência Da terapia pela fala Acho que eu não lembro Se era o Freud Ou o Breuer Que foi um dos orientadores Do Freud Um deles chamava isso De limpeza de chaminé Que é basicamente isso Tu pega e tira a sujeira Aquela coisa está te perturbando Aí tu fala sobre aquilo Tu desabafa Isso em si já tem efeito terapêutico Isso é fato A disputa de abordagem Não sei se você vai Querer entrar nisso Mas só comentando A disputa de abordagem Tem a ver com o efeito Do que acontece na terapia Depois que o efeito Do mero acolhimento Acaba Então assim Ok, você foi acolhido E todas as abordagens Vão fornecer isso A partir daí O que vai funcionar? O que uma abordagem faz Diferente da outra Que vai funcionar melhor? É aí que começa A rinha de abordagem Entendeu? Sim Então vamos entrar Na rinha de abordagem Teve um livro recente Da Natália Pasternak E o Carlos Orsi Eles são um casal Inclusive Ela é microbióloga E ele Jornalista de ciência E eles foram bastante Duros na crítica Psicanálise Chamaram de Besteira e de Pseudociência Você concorda Com esses termos? Então Se eu fosse falar De maneira resumida Eu diria que eu concordo Eu acho que a psicanálise Ela se aproxima Bem mais de Pseudociência Do que de ciência Eu diria Só que a psicanálise É uma área estranha Por quê? Eu acho que ela se aproxima De uma pseudociência Nas partes dela Que são hipóteses Empíricas sobre a realidade E por que eu acho Que essa parte É pseudociência? Porque Ou são hipóteses Que não foram corroboradas Ou são hipóteses Que você não consegue Nem testar Então assim São Essas características São características De uma pseudociência Entendeu? Não tem muito como Evitar Você pode criar Outro termo Para isso Que não é pseudociência Mas ainda assim É problemático Ser uma área Que tem essa caracterização Hipóteses não verificáveis E hipóteses que Provadas falsas Continuam sendo usadas Isso é problemático E a psicanálise E a psicanálise Tem elementos assim Agora Tem partes da psicanálise Que eu diria Que não tem a ver Com teses empíricas Sobre a realidade Então essa parte É meio difícil Você fazer essa caracterização De Ah, mas a ciência Não é Cara, eu não sei o que é Não é nem ciência Nem pseudociência Assim Por exemplo Grande parte dos insights Mais amplos Assim Eu diria Até insights filosóficos Sobre a natureza humana Que o Freud fez Eles vêm Não da ciência Mas eles vêm De, por exemplo Os livros Do Schopenhauer Sei lá Do Dostoiévski São coisas Sobre o quão A natureza humana É trágica É meio que Uma visão literária Sobre a natureza humana Eu não posso chegar E falar que isso É a pessoa da ciência Entendeu? Porque isso Não é ciência também São insights Tipo assim Você está pegando É É Você está pegando Uma visão ampla Sobre História Conhecimento Filosofia A própria experiência Subjetiva humana Que está traduzida Na literatura Acho que a literatura Faz isso muito melhor Do que a ciência Inclusive Você está pegando Tudo O que o Freud fez Foi tentar pegar Tudo isso E criar um modelo Psicológico Que explicasse Por que a natureza humana Se parecia muito Com o que o Schopenhauer Falava sobre a natureza humana E Dostoiévski Foi basicamente isso Que o Freud fez E aí ele criou Um monte de hipóteses empíricas Sobre o funcionamento psicológico Para embasar isso Ele tentou criar Uma ciência naturalista Da descrição de natureza humana Da literatura Eu acho Foi basicamente isso E aí ele pega elementos Da mitologia também Etc Etc O Freud A despeito da validade Da teoria freudiana Incontestavelmente O Freud Era um cara Super erudito Para a época Um cara Era fora de série Então Eu diria que consiste A tal da profundidade Da psicanálise Que o pessoal fala Consiste nisso Eu acho Não é que por ser profunda A psicanálise Ela tem que ser científica Não Uma coisa é eu falar A psicanálise Ela tem insights interessantes Sobre a natureza humana Insights amplos Eu acho que sim Eu acho que tem Agora Isso significa Que a psicanálise Ela funciona como terapia Uma coisa não tem a ver Com a outra Eu posso ter uma excelente Teoria sobre a natureza humana Essa teoria Ela não se traduz muito bem Numa tecnologia Que eu possa aplicar No ambiente clínico Então eu acho que Esse é o problema Da psicanálise O pessoal quer pegar Uma parte e dizer Se ela é eficiente Como teoria profunda Da natureza humana Então ela necessariamente É eficiente Como abordagem clínica Eu não acho que uma coisa Tem a ver com a outra Gostei dessa resposta E o meu problema É com o termo Pseudiciência Porque Eu refleti sobre esse assunto Por muito tempo Uma vez eu fiz uma lista De pseudociências No Facebook Um pouco assim Um pouco debochada Mas eu estava pensando Não é fácil Porque Decretar que algo É pseudociência Porque você precisa Ter uma teoria completa Da ciência Isso se faz na filosofia E aí Uma das teorias de ciência Mais comuns Entre cientistas Inclusive É do Popper E eu já traduzi Um artigo Criticando a teoria Do Popper Da Susan Ha Que é uma filósofa Pragmatista E traduzi depois Um livro inteiro dela Chama Defendendo a Ciência Dentro do Razoável Então Para decretar algo Como pseudociência Tem que ter Querendo ou não Você já tem Na sua bagagem Não revistada Uma teoria Do que é ciência Uma teoria filosófica Do que é ciência E uma coisa Que eu acho Que torna o problema Com a complexidade Que ele tem Mais claro É Se a gente pensar Em termos De isso é um conhecimento Ou não é um conhecimento Eu prefiro Nesses termos Até porque Os próprios psicanalistas Eles respondem E eles já Mesmo responderam assim Mas nunca se pretendeu Ciência Então O nunca é exagero Porque o Freud Ele começou Ele começou Estudando cérebros Ele teve uma base Nisso Na neurologia E ele queria Assim Que fazer algo Tão firme Quanto isso Então É um pouco É no mínimo Exagero dizer Que a psicanálise Não se pretende Ciência Mas Isso Eu posso até Esquece isso Se é ciência Ou não é ciência O que vocês estão afirmando É um conhecimento Ou é uma opinião Ou é Algo diferente disso E como você disse Nem tudo O que funciona Que é interessante Saber É científico Pensar o contrário disso É um preconceito Chamado de cientificismo E eu também A Susan Hackley É uma ótima filósofa Então eu adoro traduzir ela Minha amiga também E também traduzir Os seis sinais De cientificismo dela Então esse é o problema Que eu tenho Quando Eu vejo Porque Eu também Como você Quais partes Eu diria que são pseudo Né Ou São falsos conhecimentos Melhor ainda Ah Quando vem dizer Que os meninos Têm algum tipo De tesão Na própria mãe Aí vocês Estão pisando No calo Da biologia Porque O que a gente Prevê da genética Que é a depressão Endogâmica Que é aquele resultado Do incesto É um É um Tem um efeito Muito grande Na seleção natural E seleção natural Não faria uma coisa dessas Os filhos Com tesão Nos próprios pais Né Então Por isso Por isso mesmo Quando acontece O incesto A gente já Presume que Algo está errado Ali Né Com circunstâncias Daquela família Geralmente são famílias Isoladas No campo Tem algum Fator de isolamento Alguma coisa Está errada ali Então Essa previsão Pode ser uma forma Tosca de dizer O que Freud falou Mas Que os meninos Têm algum tipo Ou de atração sexual É o que chama De complexo de édipo E aí tem A ambiguidade do termo Tem Ele claro Como você disse Está aproveitando A erudição dele Sobre Né Essa história Grega clássica Para tentar Estabelecer alguma coisa Essa alguma coisa Me parece ser essa De que Os meninos Tenham algum tipo De excitação sexual Ou atração sexual Ou interesse sexual Na própria mãe Isso Ele está em conflito Com a biologia Com a teoria da evolução Que é muito melhor Que qualquer coisa Que ele já escreveu Muito mais bem estabelecido Então Nisso aí Eu vou dizer É um falso conhecimento Vocês dizem que Sabem que meninos Sentem isso Não acredito E se acontece É a exceção E não a regra Né Então Tem esse problema Aí tem Outro problema Que a gente Vai tocar mais Que é Na terapia Né E Eu tento te perguntar Não Os psicanalistas Ou os influenciados Por Freud O que vem valor Nesse lado Da aplicação Do que ele pensava Eles não pararam Nele Né Quais Pode listar pra gente Quais são As abordagens Que sobrevivem hoje Tem uma certa popularidade Que não são aquela clássica Do divã E de ficar falando Do Que tudo é pênis Tudo é Tudo é Tudo é sexo Aham Não Mas peraí Tu tá falando Das terapias Que não são Psicanalíticas Ah Que são influenciadas É Que Às vezes São Explicitamente Por exemplo Uma que eu Já ouvi falar Já li um pouco A psicodinâmica Né A psicodinâmica Tem uma influência Né Freudiana Ou psicanalítica E tem mais alguma Ou essa é a principal Então É porque assim É Eu Eu Realmente não sei Se tem uma terapia Específica Chamada psicodinâmica O lance é que assim Tem uma classificação Geral Para as terapias Que levam em conta O modelo freudiano De aparelho psíquico Ou alguma variação dele Essas são as terapias Psicodinâmicas Pelo que eu sei Assim É a classificação mais geral Dessas terapias E aí tem vários autores Para cada autor Você vai ter Uma certa peculiaridade No tratamento clínico Na forma como concebe O funcionamento psicológico Aí eu não vou saber Entrar em detalhes Porque Cada autor É um mundo Totalmente separado De teorização Então você tem Os mais ortodoxos Que são os freudianos Mas do freud para cá Como você disse Muita coisa foi feita Então sei lá Você vai ter por exemplo Lacan Que vem bem depois Tem ali aquele Aquele pessoal Que foi discípulo Do Freud Ou discípulos De discípulos Do Freud Como sei lá A Melanie Klein A própria Anna Freud Que é filha do Freud Também Se eu não me engano Ela Eu estou em dúvida agora Mas eu acho que ela Criou uma escola Dela De psicoterapia Eu não tenho certeza disso Mas eu acho que sim É Você vai ter outros Outros discípulos ali O próprio Jung É O Jung Que era o principal discípulo Do Freud Que rompeu com ele Né Também criou A A psicologia analítica Que é Não é exatamente Uma terapia Psicanalítica Mas ela bebe Bastante De insights Fundamentais Que foram Elaborados Pelo Freud Aliás O Independente De concordar Ou não Eu acho que Jung é uma literatura Interessantíssima Ele também Tem trabalhos Muito interessantes Independente De concordar Eu acho que vale a pena ler Que é muito interessante Ele discordava Do Freud Em várias coisas Então assim Dentro desse Bojo aí De Psicologia dinâmica Tem muita gente Que concorda em muita coisa Tem muita gente Que discorda entre si Então é uma confusão Danada E aí Dali pra frente Você tem a criação De outras formas De terapia Que não tem nada a ver Com a psicanalítica Você tem por exemplo Terapias cognitivo Comportamentais O criador da TCC Que é essa terapia Ele inclusive Era psicanalista Antes Mas eu diria Que não tem muitos Insights fundamentais Da psicanálise Na TCC Você tem a análise Do comportamento Que a base teórica Não tem nada a ver Com Freud Tem a ver Com o behaviorismo E por aí vai Você tem a gestalt terapia Que já não tem nada a ver Com nada disso É uma outra coisa Que tem a ver Com a psicologia Da gestalt Tem a psicologia Humanista Existencial Que também não tem nada a ver Com essa tradição Teórica Que eu falei De psicanálise É outra coisa Já Então assim De terapia Tem aos montes O que a gente fala Hoje em dia É que assim Tem formas de terapia Que não são baseadas Em evidência Porque tem estudos sobre E elas não se saem bem Como tratamento E tem terapias Que assim Estão tão distantes De uma tradição Científica De checagem Que eles nem querem Se checar Esse é o caso Por exemplo Da gestalt Mas eu poderia dizer Que a gestalt É baseada em evidências Não é baseada em evidências Mas eles também Não fazem nem estudo Para verificar a eficácia Então é meio difícil E a psicanálise Tem vários estudos De eficácia da psicanálise Vários deles mostram Que a psicanálise Não é eficiente Para um monte de coisa Pelo menos Não mais do que a TCC E análise do comportamento Tem estudo Tem uma meta-análise Que saiu Eu vi até Que o pessoal discutiu Aí nos canais Essa meta-análise Que eu não lembro De quando é Mas não é Essa mais recente De 2023 não É uma outra Se eu não me engano Que aí o resultado Mostrou que a psicanálise Parece ser eficiente Para tratar Transtornos de personalidade Mais eficiente Do que Não se tratar Com nada E parece que mostrou Que era mais eficiente Do que TCC Se eu não me engano Mas aí tem Tem um monte de gente Mostrando Eu vi vídeos O pessoal que fica Aí nessa rinha Disputando Quem tem razão Quem não tem Eu vi um vídeo Falando que essa meta-análise Tem sérios problemas Metodológicos Então assim Aí eu já não sei Só estou citando aqui Mas não estou Comprando nenhum lado Nem outro Em relação a esse estudo Porque eu não li Até porque eu não li Uma breve pausa Para uma propaganda Especial Nós do Tapa Nos preocupamos Em ofertar somente Patrocinadores Validados e sérios Graças a ampliação Do número de episódios Estamos agora Com espaço disponível Na nossa grade Se você tem interesse Em uma audiência Diferenciada e nacional O Tapa O Tapa é o programa Para você anunciar Temos patrocinadores De muito tempo Que atestam Patrocinar o Tapa Vale a pena Caso você tenha interesse Em saber mais Nos envie um e-mail Contato Arroba Tdmi De Tapa do meu invisível .com.br Se você está ouvindo Esse anúncio O seu cliente Também pode estar ouvindo Voltamos ao programa Mas resume para a gente O que que Vamos dizer que o nosso leitor Está com Dores psicológicas Sofrendo E ele vai procurar Uma terapia O que que ele pode esperar Em cada uma dessas Que você citou A psicodinâmica A TCC E a outra Vou começar De trás para frente Não, quer dizer Eu vou começar Dando uma resposta Que eu acho que serve Para todas Todas elas vão tentar Ouvir a sua queixa Primeiro A coisa a parte daí Elas vão ouvir A sua queixa Vai ter a parte Do acolhimento Que é te ouvir Atentamente Se for o caso Vão tentar Investigar A história Da sua queixa Então, sei lá Será que a queixa Que você está apresentando Agora tem a ver Com alguma coisa Do seu passado E aí, eventualmente Isso vai ser investigado Isso é menos comum Não é proibido Mas é menos comum Em abordagens Como TCC E análise do comportamento Por quê? Eles estão partindo Do pressuposto Que não é o pressuposto Psicanalítico É o pressuposto De que tem alguma coisa Acontecendo agora Na sua vida Que está controlando Aquele comportamento Então, você vai Investigar as causas Presentes daquilo E aí o tratamento Vai se desenrolar A psicanálise Ela também vai ter Essa parte do acolhimento Da escuta Etc Mas é um tipo De terapia Que também Ela Eu acho que Necessariamente Aí eu não vou poder Falar por experiência própria Porque eu não No uso Mas Pelo que eu sei Como a psicanálise Ela vai encontrar Problemas Relacionados Ao inconsciente Então quase necessariamente Tem uma investigação Do passado Infância Coisas que Podem ter acontecido E a pessoa Não tem consciência E por aí vai É meio difícil Dar essa resposta Que você Para essa pergunta Que você fez Porque Para falar Detalhadamente Eu teria que Usar esse negócio E eu Eu não sou psicólogo clínico Então assim Existem diferenças De pressuposto Entre as abordagens E isso vai diferenciar O modo desoperante Delas No consultório É Há indícios De que Esse Esse funcionamento Que eu acabei de descrever Que é tipo Da TCC E da análise Do comportamento Funciona mais rápido Por exemplo Para remissão De sintoma Então por exemplo Você está com Transtorno de ansiedade Você está com Um quadro de ansiedade Independente De ser um transtorno Ou não Tem evidências Super sólidas De que a TCC Funciona muito bem Do que qualquer Outra abordagem Para isso E rápido Então Tem uma crítica Constante Que a psicanálise Sofre Que é a da demora Do tratamento Então sei lá Você vai ficar a vida inteira Se tratando E as vezes Você tem um problema Que com algumas sessões De TCC Você já resolve Inclusive Essa é uma das explicações Para o resultado Da metanálise Que eu falei De que a Psicanálise Serviria melhor Para tratar Transtorno de personalidade Por quê? O transtorno de personalidade Por definição Ele é um problema Mais enraizado Digamos assim Ele é um Ele é um transtorno Mais enraizado Que começa desde a infância E ele vai se complexificando Ao longo da idade Ao longo da vida Então Pode ser que por isso Terapias mais longas Como a psicanálise Sejam melhores Do que a TCC Essa é a hipótese Que eu vi Pelo menos Não sei a credibilidade dela Mas eu acho que faz algum sentido Agora Quando você tem um problema Que ele pode ser tratado De maneira rápida Como eu falei O transtorno de ansiedade Aí assim Claramente vai funcionar Menos se você tiver Que ficar 15 anos Se tratando Por uma coisa Que você pode fazer 3 meses de terapia E resolver Geralmente Transtorno de ansiedade É mais fácil De resolver Do que outras quadras Não é uma regra Mas é uma tendência E para o nosso ouvinte A questão O que é um transtorno De personalidade Me dá exemplos Transtorno de personalidade Exemplos Transtorno de personalidade Narcisista Transtorno de personalidade Antissocial Que a gente chama Isso na maioria Das vezes De psicopata Tem uma certa disputa Na literatura Se o psicopata É sinônimo Da pessoa que tem O transtorno Mas para efeitos Aqui do programa É basicamente A mesma coisa É bem parecida Tem o transtorno De personalidade Borderline Por exemplo Tem o transtorno De personalidade Obsessivo Compulsivo E por aí vai Tem vários tipos Cada um deles Tem toda uma Sintomatologia própria Mas o que O que diferencia Um transtorno De personalidade De um transtorno Chamar aqui De um transtorno normal Um transtorno comum É basicamente Esse elemento Que eu falei No início Da minha fala Do quanto Ele é enraizado No É Ao longo Do desenvolvimento Da pessoa Então o transtorno De personalidade Ele começa muito cedo Sabe quando a gente Fala do psicopata Que ele geralmente Começa a demonstrar Sinais Desde criancinha Sei lá Ele mata animal Por exemplo Ele mata E não sente culpa É por isso O transtorno O transtorno de personalidade Ele por definição Começa desde cedo Não é uma coisa Que você vai desenvolver Aos 15 anos Não Ele meio que já está lá Ele só vai ficando Mais complexo Mais identificável Talvez Agora Um transtorno De ansiedade Não Sei lá Você pode ter Sofrido um acidente De carro E aí agora Você está Tendo Respostas aversivas Quando anda de carro Começou agora Sei lá Aos 20 anos Aos 25 Sim Então é mais ou menos assim E tem alguma esperança Para psicopata Ou é algo Que é impossível De alterar Ou de pelo menos Amenizar Com alguma técnica Eu não sei detalhes Sobre esse assunto Mas assim Durante bastante tempo A literatura Teve como certo Que não tem tratamento Eu já vi Recentemente Algumas propostas Baseadas em Eu esqueci o nome agora Mas um tipo específico De TCC Eu acho Para esse transtorno Que parece Assim Parece Que é É muito recente Então não dá Para falar muito Decisivamente Mas parece que tem Algum resultado positivo Agora Lembrando Quando a gente fala De transtorno De personalidade A gente não fala De remissão De sintoma Como por exemplo Ah eu estou com Transtorno de ansiedade Ele vai Você vai conseguir Se tratar E ficar bom daquilo O transtorno de personalidade Não é assim Você vai ter aquilo Para sempre O que a terapia Pode fazer E mesmo assim É muito difícil O tratamento Para esses transtornos O que a terapia Pode fazer É fazer com que você Viva de maneira Mais adaptada Com aquele quadro Que você tem É basicamente É basicamente É basicamente isso Que se faz Para qualquer Transtorno De personalidade Borderline Narcisista A pessoa não vai Deixar de ser Narcisista Não vai deixar De ser border Mas ela basicamente Vai aprender Recursos Terapêuticos Hábitos Vai aprender A lidar Com a própria As próprias reações Emocionais Vai aprender A controlar O ambiente dela De forma que O quadro dela Fique mais manejável É isso que se faz E eu tenho um exemplo De um caso De psicopatia Que deu bom resultado É E eu conheço De primeira mão Uma amiga minha Ela Quer dizer De segunda mão Mas a minha amiga É muito confiável Ela é perita Do INSS É psiquiatra E ela conhece Um cirurgião Que tem sinais De transtorno De personalidade Antissocial Psicopatia Como queira E a família Direcionou ele Para virar Um cirurgião Muito talentoso Porque Ele não tem Um problema Que os cirurgiões Digamos Normais Têm Que é Ele não precisa Aprender A controlar A sua aversão A fazer aquilo A abrir a pessoa E manipular os órgãos Para ele até Talvez Prazeroso Não vou dizer Que isso é Uma marca Diagnóstica Da psicopatia Mas como você disse Um sinal de psicopatia Na infância É maltratar animais Enfim Então tem algo assim De interesse em morte Tem outros sinais Até curiosos De psicopatia Na infância Que é Não reagir Se o amiguinho Do lado Está chorando Não se importar Se a outra criança Do lado Está chorando Parece que xixi Na cama Prolongado Também Pode ser um sinal Xixi na cama Isso eu não sabia É Sim Prolongado Claro que é bem comum Então não vamos dizer Que todo mundo Que fez xixi na cama Se não Todos seriam Psicopatia Pois é É um dos sinais Curiosos Tinha uns 11 sinais Eu peguei isso Do Dr. Grandi É um canal Interessante Ele é Terapeuta Ocupacional Mas tem um conhecimento Muito bom De psiquiatria Enfim Então Dentre essas terapias Você acha Então que Você que tem Um interesse Em basear Em evidências Da psicologia A TCC Então seria A mais bem baseada E quão bem baseada Porque ela pode ser A mais bem baseada Mas ainda É uma base Não muito só Como você vê Então Primeiro eu queria dizer Assim Eu não sou da área clínica Então pode ser Que se você consultar Um cara que trabalha Diretamente com isso Por exemplo Você pega aí Um desses caras Assim que eu recomendo Por exemplo Sei lá O Jean Que tem Uma Uma comunidade Bem grande Sei lá E outros caras Assim que depois Se tu quiser Eu passo o link Mas eles talvez Tenham uma visão Mais de primeiro De primeira mão Que eles trabalham com isso O que eu sei De consultar a literatura É que Sim A TCC Ela parece que É uma das terapias Atualmente que demonstra Maiores evidências De que funciona Para a maioria dos casos Agora Isso significa que Esses estudos São inequívocos Não Tem um monte de problema Nesses estudos Que mostram Que a TCC É mais eficiente também Só que Independente de todas Essas controvérsias Mais técnicas De estudo científico Etc O que os estudos Estão mostrando É isso A TCC Parece que tem Um funcionamento É mais baseado Em evidência Realmente tem evidências Mostrando que funciona Muito mais Do que por exemplo Psicanálise Tem um outro problema Que é Uma das terapias Que mais se coloca A prova É a TCC Também Então Talvez A maior evidência De funcionamento Venha daí É uma terapia Que isso é muito bom É um tipo de terapia Que o pessoal Que usa Está sempre fazendo estudo Eu mesmo Quando estava Na graduação Eu fiz Parte de uma Uma equipe Como Iniciação científica Era uma equipe Que tentava Testar TCC Para transtorno De estresse Pós-traumático E aí A gente Verificava Se a terapia Estava funcionando Ou não Fazendo medição De parâmetros Fisiológicos Então A gente sabe Que por exemplo A resposta A frequência cardíaca Da pessoa Que tem esse transtorno É mais elevada A sudorese É mais elevada Enfim São respostas De ansiedade São mais elevadas E aí A gente fazia A medição Dos parâmetros Antes e depois Da terapia Para saber Se a terapia Causava de fato Uma diminuição Nesses parâmetros E aí A gente Mostrou Que o estudo No final Ele mostrou Que realmente A TCC Ela funciona De forma Que você Mensura Biologicamente A remissão Dos sintomas Isso é um estudo Assim Bem De bastante Qualidade Que não é Uma coisa Que muito facilmente As outras abordagens Se põem Para fazer Não é Por exemplo Um psicanalista Eu não conheço Nem um estudo De psicanálise Que tenha feito isso É Para Só não passar A impressão Para o nosso ouvinte Que Tudo que tiver Vindo da psicanálise Não presta Eu tenho aqui Uma revisão Uma meta-análise De 2023 Publicada Na World Psychiatry A revista World Psychiatry É um pessoal Da Alemanha Da Áustria Tem gente Dos Estados Unidos Também O primeiro autor Ou a autora Não sei se é mulher Ou não Falk Leisend Enfim E eles descobriram Isso tudo Depende Pode ser Que O controle Foi Isso é uma das coisas Mais difíceis Porque O que é um controle De uma terapia Baseada em Conversar com a pessoa Que o controle Qual é o placebo Disso Por exemplo É difícil até imaginar Mas bem Não tem placebo Exato Mas feitas essas ressalvas Eles analisaram Então A terapia psicodinâmica Que tem mais raiz Em Freud Não quer dizer Que é Freud puro Longe disso Mas É uma parte Da psicologia Que leva mais a sério O que? Eu acho que é a parte De Tem coisas na mente Não acessíveis A consciência Basicamente é isso Que costuma Sobrar De Freud Então Eles analisaram Uns 3 mil pacientes Se não me engano E Dizem aqui Que tem Evidência De alta qualidade Para Para Transtornos Com sintomas Depressivos E somáticos E Evidências De qualidade Moderada Para Ansiedade E Transtornos De personalidade Como você citou Aqui Então Você falou Que essa revisão Que você estava Discutindo Era mais antiga Essa aqui Confirmou Então Que essa aqui É de 2023 Para Transforço De personalidades Que eles dizem Que para esses casos Que eu citei A psicodinâmica É superior Ao controle Mas esse a gente Tem que olhar Com cuidado O que eles Consideraram Controle Mas está aí Eu tinha Visto um problema Eu não sei Se é desse estudo Que você está lendo Mas é de um desses Dos últimos anos Que era um problema Que Se eu não me engano Era que A revisão Ela pegava estudos Em que Quem aplicava TCC Era um psicanalista Então Eram estudos Que mostravam Que a psicanálise Tinha maior eficácia Do que outros estudos Estavam mostrando E aí Quando eles foram ver Os estudos Mesmo que a Revisão pegava Eles eram assim Era o psicanalista Que aplicava Um manual de TCC Assim E verificava Se era O resultado Então assim Isso é uma Isso é meio que Uma falha mesmo Está Sei lá É que nem na graduação Tem uma disciplina Na graduação Que eu tive Que é uma disciplina De behaviorismo Era para a gente Aprender behaviorismo Só que quem dava Essa disciplina Era um professor Que era psicanalista Então ele só falava mal De behaviorismo Basicamente Esse é o problema É Não duvido Mas Para comparar Com outra aqui Uma outra Meta-análise Também Da World Psychiatry Também De fevereiro De 2023 A amostra É muito melhor São 409 Ensaios 409 estudos Incluídos nela Com 52.700 Pacientes Então E Eles dizem aqui Que a terapia Cognitivo Comportamental Teve efeitos Moderados A grandes Comparado As condições De controle Mais ou menos Com ressalvas E eles dizem Quais são As condições De controle Enfim Então Só dessa Análise superficial Aqui Do tamanho da amostra A quantidade De estudos Incluídos A CBT Está ganhando Aqui Até de labada Mas a psicodinâmica Pode ter Algum efeito Também E aí A psicologia É a ciência Ou não? Não, então Queria falar duas Antes de dar a resposta Queria falar duas Queria falar uma coisa Quando a gente fala Se a psicologia É ciência ou não Geralmente as pessoas Pensam em clínica Ah, tipo Tratamento clínico Serve para alguma coisa Ou não Só que a gente tem que pensar Que a psicologia Ela é uma área Bem mais ampla Do que a clínica É É como se você Fosse pensar na medicina A medicina É uma área super ampla Tem uma parte dela Que é a clínica Que é a Digamos assim A clínica Tanto na psicologia Contra na medicina Ela é a tecnologia Que utiliza De conhecimentos De outras áreas De ciência básica Para aplicar Em pessoas Então é A clínica é isso É uma Eu diria que a clínica É uma mistura De ciência e arte Quase, né? Porque você está lidando Ali com uma pessoa E assim Não dá para manualizar Não dá para Quer dizer É É É É Não dá para manualizar Mas não dá para Reduzir tudo Não dá para Reduzir a clínica A aplicação de manual É Então eu diria Que em primeiro lugar Existe essa Esse conflito Que a gente Não tocou muito aqui Tem Tem esse debate Sobre se a psicologia De forma geral Pegando clínica E pegando todas As outras áreas Que compõem a psicologia Se é uma ciência ou não Tem gente que vai dizer Que não é Até hoje É Enfim O buraco é bem mais embaixo Assim Se tu quiser A gente fala Mas Não Então tem Tem esse debate Dentro desse debate Tem o debate Sobre a clínica Que é assim Tá A gente consegue Fazer estudos Na clínica De forma A demonstrar Cientificamente Com métodos Mais ou menos rigorosos Que uma terapia Funciona melhor do que a outra Ou que terapia funciona No geral Melhor do que nada Sei lá Ou melhor do que Do que qualquer outra coisa Tipo Eu vou fazer um realinhamento Dos chakras Será que a terapia Funciona melhor do que isso? É um debate também Assim Tem a Tem um Psicólogo O Altair Não sei se você já ouviu falar Altair Com Y No final O nome dele Não Altair Eu já vi Ele falando Por exemplo Uma coisa que É basicamente assim Pra ele A A A psicoterapia É meio que placebo É E ele acha Que todas elas Funcionam igualmente O que faz uma ou outra Funcionar de maneira Diferente ao contexto Enfim Eu não sei muito bem Como é que ele explica isso Mas é basicamente Isso que eu já vi ele falando Eu discordo Eu discordo dele É Então sim Ateria Pra responder a tua pergunta Eu acho que Psicologia é ciência Nos dois sentidos Que eu estou falando aqui Tanto é ciência No sentido geral Porque eu acho que de fato Dá pra você aplicar Método E fazer pesquisa de qualidade É Pesquisa digamos assim Epistemicamente saudável Produzir um conhecimento Válido Digamos assim E não Qualquer coisa É E eu também diria Que dá pra você Fazer estudos E mostrar se Terapia funciona ou não Então nesse sentido Eu acho que clínica Psicologia clínica Também pode ser Considerada ciência Nesse sentido Você tem como testar De fato É claro que Estudo de psicologia Não é estudo de física Então Você vai ter um monte De problema ali Metodológico Que a física tem menos Por exemplo Na psicologia O problema já começa Em como você vai definir O objeto de estudo Isso é um problema Mas ainda assim Você parte de uma definição E consegue fazer estudos Então Eu acho que é besteira Falar que não Não é uma ciência Claro que é Tem muita Discussão filosófica Mas De fato Dá pra fazer esses estudos Então A resposta é sim Psicologia É ciência sim Eu concordo contigo Mas eu vou insistir Que o termo ciência Ele mais atrapalha Do que ajuda E eu peguei isso Não só dele Mas também dele O Desiderio Murcho Que é um filósofo Da Federal De Ouro Preto Aliás É o melhor Divulgador de filosofia Na língua portuguesa Posso afirmar isso Sem medo de errar Tem livros muito bons Tem um que é Tem que Por exemplo Sobre o sentido da vida Viver pra quê Mas Os introdutórios Eles são muito bons E ele diz isso Que o termo ciência Por que ele ganhou Esse ar de respeitabilidade É como Ele vê o mesmo problema No termo cultura Quando também tinha Um ar de respeitabilidade Então foi Pro estudo mais científico Da cultura Foi necessário Desmistificar um pouco disso E quem fez isso Foi o Franz Boas Um antropólogo Ele disse Não, cultura Não é só aquela coisa Que todo mundo admira Que tá lá no teatro Na ópera Na sinfonia de Beethoven Cultura é comportamento Que é aprendido Socialmente E não está Determinado nos gêneros Então Basicamente isso A cultura É isso que eu quero estudar É isso que eu me interesso Ver a diversidade humana Nesses modos de ser Que são aprendidos E passados por imitação Ou por aprendizado Linguisticamente Etc Então Eu acho mais importante Perguntar se a psicologia É ciência ou não É O que dentro da psicologia É um conhecimento Bem estabelecido O que é mais incerto Isso vale para qualquer área Biologia, por exemplo Na biologia a gente tem Pergunta para um biólogo Evolutivo Por que que nas ilhas Você tem o fenômeno Do gigantismo E do nanismo Porque tem espécies lá Que ao serem isoladas Numa ilha Novas espécies surgem E aí tem umas que vão Na direção de ficar Minústros Aconteceu inclusive Com nossos parentes hominídeos Tem o homem Da ilha de flores Homo floresiensis Que é conhecido como hobbit Não é à toa As pessoas adultas Tinha tipo Menos de um metro e meio Então aconteceu até conosco Na nossa linhagem Humanoide Humana Pode falar humana Eu acho Mas ao mesmo tempo Tem o gigantismo Das ilhas Também tem espécies Tem grupos animais Que ficam gigantes Nas ilhas E aí perguntar Por que A gente tem umas hipóteses De trabalho Mas nenhuma É muito bem estabelecida Qual a origem Da homossexualidade Até o ponto Em que a homossexualidade Tinha alguma base genética Eu expliquei isso Há poucos dias Numa mesa de bar Para os meus amigos A gente tem Várias hipóteses Essa aqui parece boa Essa aqui eu achei Que era muito boa Mas reanalisando os dados Não parou muito em pé Que era aquela questão Da ordem de nascimento Que os caçulas Costumam ser Os gays da família Pode ser Pode não ser Então tem muita incerteza Então tem muita incerteza Dentro do estudo Dessas coisas Que todo mundo acha Admirável de objetivo Sim Tem métodos Mais objetivos e menos Então Essa disputa De Ciência ou não É pseudociência ou não É um sinal De cientificismo A Susan Hack diz Então Ela Ela diz Olha Eu não acho Que o termo pseudociência É completamente inútil Ela diz Porque tem coisas Como criacionismo Que querem se fazer Sem ser Então Usam Terminologia Tem aquela questão Lá que convenceu Muita gente Da complexidade Redutível E qualquer biólogo Com o mínimo conhecimento De biologia molecular É uma óbvia besteira Mas é para os leigos Por estar falando Em moléculas Por estar falando Em coisas Que parecem objetivas E impressiona Por quê? Porque a ciência Tem um grande prestígio Não é à toa Que ela tem um grande prestígio Então O mais importante Que isso É pensar O que é um conhecimento Ou não é um conhecimento E aí A gente é obrigado A entrar em questões Filosóficas De epistemologia E ver Em que contexto Qual que é a resposta Da Susan Hack A ciência Ela é uma forma De investigação E ela tem uma raiz No senso comum E é uma coisa Que até ofende Muitos cientistas hoje Você fala Ah, a ciência Tem raiz No senso comum Ah, porque o senso comum É tolo O senso comum É equivocado Tá, mas o senso comum Não tem só esse lado De equivocado Ele tem Todos os dias Todo mundo acredita Que o sol Vai nascer amanhã Isso é É como se fosse Retestado Em milhões de mentes Então O que o senso comum Afirma sobre O universo Sobre o funcionamento É bem preciso Na verdade Porque é isso Porque tem essa Diga Eu diria que Tem uma diferença Eu diria que o conhecimento É dentro da linha Que eu concordo Que a Susan Hack Fala Da continuidade Entre o conhecimento Científico e o senso comum Mas aí eu diria Eu diria que a diferença Depurar De uma planta Você não precisa de uma teoria Super rebuscada Da biologia Para saber isso Agora Qual é a teoria Que explica Por que um animal É diferente da planta O senso comum Ele provavelmente Vai ter um monte De teoria Que não é tão precisa Quanto a científica Porque o senso comum Ele não tem como Investigar lá Bem precisamente O que que diferencia Sei lá É molecularmente Um animal De uma planta Mas ele sabe De observação No cotidiano Que claramente Um animal É diferente da planta Um está preso Na terra O outro anda Sei lá E tem um autor Eu lembrei agora disso Tem um autor aí Que ele é bem cancelado Mas eu acho Que ele escreve Coisas interessantes Que é o O Jordan Peterson Cara Eu acho que Ele tem boas Sim Ele tem boas Fases Ele é muito bom Assim Eu não acompanho Muitas opiniões Políticas dele E tal Mas assim Em termos de Quando ele começa A falar de psicologia De mitologia Eu acho sensacional E aí tem um livro dele Que ele fala É o Mapas do significado Tem uma parte lá Que ele está tentando Explicar De onde que vem O conhecimento mitológico E aí ele explica Assim Olha O objetivo da mitologia Não é fazer uma descrição Uma descrição Aprofundada Do objeto Por exemplo Sei lá Do sol Ele não está querendo explicar O que é o sol Ah o sol é uma estrela Que sei lá Que faz fusão nuclear Ele transforma Sei lá Hidrogeno em hélio Sei lá Não Não é esse o objetivo Da mitologia A mitologia é um conhecimento Que está Explicando aquele objeto Em termos da relação Que ele tem Com o criador do significado Então assim Ok O sol é uma estrela Mas o que a mitologia Vai falar O sol Ele é caracterizado Pela relação Que o sol tem Com a pessoa E com As coisas que ela faz No cotidiano Então o sol Ele vai ser definido Enquanto Sei lá O sol Ele é eficiente Porque ele clareia A escuridão Ele lança luz Sobre a escuridão Ele é eficiente Porque sei lá Tem alguma coisa A ver com A colheita A transição entre Claro e escuro E as explicações Elas vão ter relação Com isso Isso significa Que a mitologia É um conhecimento Mentiroso Não Ele só não tem O mesmo objetivo Que o conhecimento Científico Eu tenho críticas Ao Peterson Especialmente Quando ele Vai no Twitter E diz uma besteira Bem grande Mas não são muitas Ele não faz isso tanto E ele está Sob perseguição Acho que a liberdade De expressão dele Está sendo tolhida Pelo Conselho De Psicólogos De Ontário Mas enfim Ele me deu Por exemplo A melhor noção Que eu já vi Da identidade Que é um assunto Tão premente Que é uma política Identitária Que a gente tem hoje E que alterou A minha percepção Desse problema Que é Como eu reajo Ao pessoal Da construção social Do determinismo cultural Pode ser que Às vezes Fique tentador Para mim Enfatizar A parte biológica Então Ser gay Por exemplo Ser gay É muito mais biológico Fico pensando Mas ele disse o seguinte E aí É o que me fez pensar A identidade Ela é negociada Entre o indivíduo E a sociedade E a sociedade Então ela não é Nem construção social E nem uma coisa pura Que parte de dentro E que é só E você Cresce como Se desabrocha Como uma flor Sei lá Então ela é As duas coisas Ela é negociada Esse é o termo dele Com a sociedade Ao redor Até porque Nessa noção de negociação Tem até compreender O que é um homem Que quer uma mulher Olhando os exemplos Que estão ao seu redor Então é muito interessante Ele tem muitos bons insights E ele vale a pena Só não vale a pena Quando ele começa a discutir Com o Sam Harris O que é a verdade Aí ele tem Quando Porque não é O forte dele Essa parte Ele é um ótimo psicólogo Então ele não merece O fato de Falar Que ele é muito cancelado Eu sei que você falou Meio brincando Mas É só outra amostra Na minha percepção Desse viés político Que a gente começou A conversa com ele Tem um viés político Influenciando O que é legítimo Da psicologia Que exclui Pessoas como Jordan Peterson Que fizeram Já fizeram Muito contra a oposição Olha o Jordan Peterson No Google Scholar No Google Acadêmico O cara publicou muito E muito bem Então ele é sim Um psicólogo Que tem muito a contribuir A visão dele Mas Ele até se diz Liberal E não conservador Não sei se ele já mudou Isso um pouco Então Eu recomendo Ouvir o Jordan Peterson Apesar das minhas Críticas a ele Ele me bloqueou Eu gosto do podcast Ele te bloqueou? Ele me bloqueou Eu não Eu não provoquei O Jordan Peterson O assunto Era Estava Nas respostas Dele Aí um Aí um Seguidor dele Falou alguma coisa Eu disse Olha Mas o Jordan Peterson Apesar das críticas dele Ao pós-modernismo Quando se trata De avaliar O que é verdade Na religião Ele fica meio Pós-moderno Aí eu estava pensando Nessa questão De ele falar O que é verdade Ou não Com essa discussão Com o Sam Harris Eu nem sou muito fã Do Sam Harris Eu considero ele Até cientificista Mas Nessa parte É que ele fala Assim Que Caim e Abel A história De Caim e Abel É mais verdade Do que É mais real E mais verdade Do que Essa noção De verdade E real Do senso comum Que é Transcende E quando ele começa Ele gosta muito Ele gosta muito De Jung Algumas coisas Que ele falou De Jung Foram interessantes Ele falou em arquétipo E como isso Poderia ter Uma contraparte Em Facetas profundos Na natureza humana Eu acho que tem Um mundo Muito bom De verdade Mas foi isso É que Quando começa Quando você pergunta Ele não diz Se ele acredita Em Deus ou não Aí quando ele é Pressionado sobre isso Ele fala O que você quer dizer Com acreditar Ser Deus Aí Aí parece que Talvez não é de propósito Mas ele Ele entra Ele se entremeia Porque ele não gosta Dos neo-ateus Inclusive A primeira vez que eu vi ele Ele estava criticando Os neo-ateus Mas isso é outro assunto Então o Jordan Peterson Vale a pena sim Ah e só para voltar Um pouco para a psicologia Como conhecimento Uma das minhas próximas Reportagens Eu vou falar Da afantasia Né Que é E eu quero A fantasia Do que? A fantasia Aquela Incapacidade Ou dificuldade De imaginar coisas De formar imagens mentais Das coisas E eu quero expandir um pouco A matéria Se não ficar muito longa Para Essas variações psicológicas Que existem entre as pessoas São interessantes em si Pela curiosidade Que é um Objeto de estudo Da psicologia E então Tem essa A fantasia Tem outra Muito interessante Que é Até talvez relacionada Que é aquela pessoa Que não tem um monólogo mental Que ela não pensa Com Com palavras Né E E outras pessoas Por exemplo Elas têm Vozes diferentes Que elas ouvem na mente Então por isso que eu acho Que tem a ver Que é a imaginação De sons Né Então tem Pessoa Eu consigo imaginar Eu posso ler um texto aqui Imaginar na sua voz Ou na minha voz Ou na voz De uma terceira pessoa Tem gente incapaz Tem gente que Pra eles A voz Que vem no pensamento Não tem timbre É Então assim É muito interessante Essa parte É uma parte curiosa Da psicologia Como Como nós somos variáveis Nas coisas que todo mundo Presume que a gente Que é igual Então não Tem gente que Então eu já comecei A entrevistar A fantásicos Que são pessoas Com dificuldades De imaginação E teve um Que falou que na escola O professor Ele dobrava o papel Fazendo origami É E até Para os passos iniciais É Uma parte da tarefa Exigia que a criança Imaginasse Porque ele não ia repetir Na hora Imaginasse Outra pessoa fazendo E ele não conseguia Então ele precisava Olhar O professor fazendo Para conseguir Replicar O dobramento do papel Então É aí que ele percebeu Que ele era diferente A imagem mental Da coisa Isso A imagem mental É Eu acho Que eu tenho Uma boa imaginação Inclusive Eu ando pela rua Assim imaginando Que está tendo Um terremoto Vai quebrar ali Vai quebrar aqui Talvez é excesso De videogame Outro assunto A se estudar Se o videogame Altera Ou não A capacidade de imaginação Eu acho que Ele pode auxiliar Eu acho que pode Eu acho que sim Eu acho que tudo Que é hábito Assim Modifica em algum nível Alguma capacidade mental É E você pode Chegar até Em diferenças Por exemplo Entre culturas Que tem Escrita alfabética E não tem A escrita alfabética Quando você consulta Isso é um outro assunto Mas só para comentar Rapidamente É Quando você pega A produção literária De sociedades Antigas E sociedades Depois de um período Que a gente chama De era axial Que é Com o surgimento Da linguagem alfabética Você vê uma diferença De tratamento De psicologia Brutalmente diferente Assim Por exemplo Parece que As pessoas Que escreveram O autor Enfim As pessoas Que são retratadas Ali em escritos Como Ilíada Sei lá Odisseia Esses textos antigos Até o antigo testamento Parece que Não existia Elas não tinham Palavras Para se referir A estados internos Por exemplo Sei lá Você fala assim Raiva Intenção Vontade Não tinha Essas palavras Então É como se você Estivesse falando De uma psicologia Que é mais comportamental Nesse sentido Você vê Tudo de maneira Mais externa Da era axial Em diante Parece que Foi proliferado Tanto textos literários Quanto religiosos Falando de estados internos É tanto que você Vê uma diferença cultural Por exemplo Textos antigos Não falam de moralidade Como uma coisa importante E nem intenção No comportamento Para você Ir para o inferno Ou para o céu Não tem nem essa visão De céu e inferno Na antiguidade Isso só nasce Quando as pessoas Começam a falar assim Olha O seu comportamento Puramente Ele não importa tanto Importa a sua intenção O que você carrega No interior Na antiguidade Não tem nada Falando sobre isso É como se ninguém Levasse em conta A interioridade As pessoas Ouviam Tem uma teoria Que fala sobre isso Tem pontos dela Que são corroborados Outros não É uma teoria Da década de 70 Chamada Teoria da mente bicameral O Piso falou Que propôs essa teoria Ele falou que Ele propunha Que na antiguidade As pessoas ouviam O pensamento Essa voz mental Que a gente ouve Quando está lendo Por exemplo As pessoas ouviam Essa voz Como se ela fosse Na verdade externa Então Na Ilíada Você tem muita coisa assim O Aquiles Ele não está pensando Eu deveria pegar Esse cara E me vingar Porque eu estou com raiva dele Não, ele fala assim Aí a deusa tal Soprou no meu ouvido Que eu deveria fazer tal coisa Isso se parece muito Com uma pessoa pensando Hoje em dia E aí enfim Eu estou falando isso Porque esses autores Esse autor E os autores depois Eles propõem que Tem várias psicotecnologias Que fazem com que A gente pense diferente Sobre nós mesmos Sobre a realidade E enfim Tem a ver com isso Do videogame Que você falou A própria linguagem A própria escrita Também é uma dessas coisas Que modifica A forma como a gente pensa Com certeza E eu lembrei De dois estudos Para a gente Já começar a encerrar Um estudo Voltando um pouco Para Freud Questionando O quão Original o Freud foi Ao propor inconsciente A falar do inconsciente Eles mostram Ele não foi Não foi, né? Eles mostram Quantitativamente Que Proust, por exemplo Era um expoente disso Então era literatura Da época Já estava falando Em uma Como se fosse Uma vida mental Inacessível Ao próprio indivíduo Como se fosse Uma versão dele Próprio Que é Que é o tal Do inconsciente E aí está Um pouco do erro Também Que um filósofo Que eu li O Joseph Heath Critica a psicanálise Por isso Que como se Trata você Como se fosse Dividido entre O eu Consciente E o eu Inconsciente Quando A parte Inconsciente Claro que a gente Tem uma parte Inconsciente Porque todos os Processos Nosso organismo Se viessem Inconsciente Seria impossível Mas Que esses Processos Inconscientes São mais Processos São mais Como algoritmos Até ele Comparar animais Como se fosse Instintos E não Um Eli Um Eli Oculto Das sombras Pensando por mim Fazendo planos por mim Desejando coisas Que eu Conscientemente Nego Que desejo Esse tipo de coisa Então aí está um outro Erro da psicanálise E outro estudo Que é o Diga Então essa é uma outra Diferença entre Essas teorias mais atuais De terapia TCC Análise do comportamento E tal E psicanálise Nenhuma dessas linhas Negam a existência Do inconsciente O que A diferença É que A maneira como A TCC Ou a psicologia cognitiva De forma mais geral Independente da gente Estar falando de terapia ou não A maneira como A psicologia cognitiva Enxerga inconsciente Não é a mesma forma Como Freud Enxergava o consciente Essa é a diferença Não é que a psicologia cognitiva Nega a existência do inconsciente O inconsciente Para a psicologia cognitiva É como você falou É uma questão de processo É uma coisa que o organismo Está fazendo E não é acessível A consciência Aí de novo É como você falou A diferença A diferença é que o inconsciente Escanalista É como se fosse Um outro eu Operando Em segundo plano É isso Que assim Ter essa descrição Cientificamente É meio É extrapolar um pouco Essa é a questão Literariamente Isso é uma parada Interessantíssima Mas eu diria que assim Em termos de teoria científica Eu acho que é uma linguagem Meio Extrapoladora Assim Sim Não dá muito Para chegar aí Mas é só isso Assim Os psicanalistas Que falam muito isso Ah que vocês estão negando O inconsciente Não Ninguém está negando O inconsciente É A gente está negando Que tem como ter evidência De todos os processos Que o Freud Falou que existiam O lance ali da repressão Da sublimação Não sei Isso daí Não tem muita evidência Sabe Mas que existe O inconsciente Obviamente existe Ninguém nega isso Uma parte que o Freud Até contribuiu Mas a análise evolutiva Ou fez melhor É as defesas psicológicas Então quando você tem Por exemplo O auto-engano É uma defesa psicológica E a parte evolutiva Tem um livro Muito interessante Terminado The Elephant in the Brain O Elefante no Cérebro Recomendo para os ouvintes E para vocês Se você não tiver lido Que fala disso Então É muito interessante Ele mostra uma explicação Melhor do que a do Freud Para as defesas Para o auto-engano Inclusive E o outro estudo Que eu tinha pensado aqui Que me veio à cabeça O que é a realidade Então Acho que é um tema Importante para a ciência O que é a realidade Psicologicamente falando Então tem um estudo novo Que eu até vou Tratar dele também Na Gazeta do Povo Que é Sobre um negócio Chamado Limear da realidade Que é Tudo começou com um estudo Décadas atrás Que a pesquisadora Ela exibia uma imagem Bem tênue Numa tela Que assim Pouquíssimo contraste Ela pedia para a pessoa Imaginar tal coisa E ela exibia ou não Essa imagem Bem Bem apagadinha E aí Ela perguntava Para a pessoa Se ela viu alguma coisa Se ela imaginou E muitos Não conseguiam Diferenciar O estímulo visual Da própria imaginação E Tem alguns problemas De replicabilidade Disso aí Que é um Outro assunto Que a gente não teve Tempo de entrar A crise da replicação Eu tenho Mas eu tenho uma matéria Na Gazeta do Povo Quem quiser Dar uma olhada Enfim Mas tem Parece que tem Tem que ter Então tem um certo nível Até pode Nos informar Em alguns Transtornos psiquiátricos Talvez Esquizofrenia Em que O limiar Entre realidade E imaginação Então pode pensar nisso Como o oposto da fantasia O excesso de imaginação Talvez E esse limiar Entre o que é real E o que é imaginado É mais Fuzzy É mais Menos nítido Então imagina Então é uma coisa Que acontece também Então outro assunto Interessante Então Antes de te pedir Um comentário final É isso que eu quero dizer Que a psicologia É uma ciência Assim Claramente Porque Esse é um domínio Da realidade Que é a realidade Da mente humana Que talvez o erro Do behaviorismo radical É negar que há A mente humana Que só tem um comportamento Mas como uma área De estudo desse domínio Tem que ter Alguma ciência aí Tem que ter Quem são as pessoas Curiosas sobre isso Que querem construir Conhecimento sobre isso Então tem que ter Não é só A pergunta nem é Se é ciência Tem que ter uma ciência disso Claramente tem que ter Então E eu acredito Que há muita coisa Que se faz Na psicologia Na direção certa De saber mais A respeito Então É isso Felipe Muito obrigado Eu Quero comentar algo Final sobre Essas questões Que a gente discutiu Psicologia A ciência não Conhecimento Então Queria fazer Dois comentários Um geral E um específico Sobre isso que você Falou agora Do exemplo aí Eu diria que tem Um contínuo De identificação De confusão Entre realidade E imaginação Que pessoas normais Têm E isso se agrava Em pessoas Que têm transtornos Por exemplo Se tu pega estudos Sobre teoria Da conspiração Pessoas que acreditam Mais em teoria Da conspiração Elas não necessariamente Têm um transtorno Mas mesmo dentro Da normalidade Elas têm Uma predisposição Maior Em encontrar Padrões Onde eles não existem É tipo Uma espécie De paraidolia Insistente A pessoa vê Uns pontos ali E vê um padrão Isso é aplicado De maneira Isso é aplicado Em outros contextos Da realidade E é uma das raízes Das teorias Conspiratórias A pessoa vê Duas coisas Acontecendo E aí ela pensa Pô Essas coisas Não podem ter Acontecido Por acaso Tem que ter Alguma coisa Um plot Ali no meio Que está Arquitetando tudo É basicamente Uma versão Mais complexa De uma espécie De pareidolia Você olha Para um negócio Aleatório E vê uma forma É basicamente isso E isso acontece Com pessoas normais É bom Ressaltar isso Em algum nível Acontece Agora sobre Essa questão Mais geral De ciência Ou não Eu iria Mais ou menos Na tendência De tudo que você falou Acrescentando que A psicologia É uma área Bem grande Assim Que não Se reduz A clínica Que é o que eu falei Antes Ao longo do episódio Então você Primeiramente Você tem que ter Estudos científicos Estudos Se a gente Se a gente não Quiser usar A palavra Científica Ou ciência A gente pode Falar assim A gente tem Que ter Uma produção De conhecimento De qualidade Conhecimento Epistemicamente Confiável Na psicologia E a gente tem Claro que Às vezes Criticam A psicologia Falando Tendo como Referencial Por exemplo Física Aí nem se compara O objeto É diferente Então o que vai ser Considerado Conhecimento Confiável Ou não Acaba mudando Um pouco Mas eu diria Que é para a gente Considerar O negócio Mais ou menos Como eu falo Para os meus alunos Eu dou uma disciplina De ética E aí Um dos pontos Que eu trago Em algumas áreas É sobre se a psicologia É ciência ou não Porque No código de ética Do psicólogo Vem dizendo Que o psicólogo É que é ético O psicólogo Aplicar Aplicar conhecimento Científico Que é antiético Ele não fazer isso Só que Tem uma enorme Discussão na psicologia Sobre se psicologia É ciência ou não Se o conhecimento É científico ou não E aí é estranho Porque o código de ética Manda você fazer uma coisa Mas tem psicólogo Dizendo que é impossível Fazer essa coisa Então é Enfim É um negócio muito louco E aí eu falo Para os alunos Assim Olha Vocês estão discutindo Muito aqui Sobre se psicologia É ciência ou não Esquece um pouco O termo ciência Vamos pensar Nas características Que tornam Um conhecimento Confiável ou não E aí eu começo A dar exemplo Para eles De outros casos Que não envolvem Psicologia Por exemplo Sei lá Eu quero descobrir Eu quero café Eu quero fazer café E eu tenho que ferver a água Eu tenho a hipótese De que a água Vai ferver a 100 graus E aí eu vou lá E bota a água Para ferver Eu não posso ter Uma hipótese Que é assim Não A minha hipótese É que Sei lá A água vai ferver A 100 graus Mas ela pode ferver A 90 também Cara Não Você tem que ter Uma hipótese precisa E por aí vai Vou dando outros exemplos Porque a questão Não é ser tecnicista E ficar falando Não Porque tem que ser Falsiável Não sei o que Cara É a questão Então assim Os princípios Que a gente usa Na ciência São muito parecidos Com os princípios Que a gente usa No cotidiano Para confiar Ou não Numa informação Sabe A gente geralmente Não confia Em informações Não falseáveis No cotidiano A gente também Geralmente Não confia Em informações Que não são Minimamente precisas Para o que a gente Quer fazer E por aí vai É Então Quando a gente Deixa de usar Esses terminhos Se é a ciência Não sei o que Aí fica mais claro isso Passa a deixar De ser uma Uma disputa De Comunidades Assim Sabe Tipo Ah eu estou defendendo O meu peixe Você está defendendo O teu Não Espera aí Vamos discutir O que é conhecimento De qualidade E confiável E aí eu acho Que o diálogo Aumenta fazendo isso Eu acho que os alunos Entendem melhor Pelo menos em sala de aula Quando eu vou Para esse lado Então assim Para fechar Eu Para mim Tem coisas Dentro da psicologia Que são científicas Claramente Mas tem coisas Que não são E tem coisas Que a gente Tem até dificuldade De classificar Usando Essas categorias Ciência Psidociência Sei lá Tipo o que eu estava Explicando logo no início Do episódio Sobre Freud Tem muito ali Da psicanálise Que não é nem ciência Nem psidociência São insights Gerais Sobre a natureza Humana Difícil de classificar De forma tão estanque Mas É isso Espero que o pessoal Tenha gostado Se tiverem alguma Pergunta aí Podem fazer Que sei lá Depois ele me faz Eu não sei Se dá para fazer isso Mas eu tento Dar uma resposta E É isso A gente falou De um monte de coisas Eu agradeço O convite É isso Felipe Novaes Muito obrigado Conversar sobre psicologia Comigo hoje E para quem quer Conferir Arroba Garagem.psi No Instagram Quem quer conferir Outras coisas Que o Felipe faz E ele também Vai me ajudar A manter o site Chibolete.org Chibolete com X Em breve A gente vai estar Publicando mais por lá Felipe Valeu E um bom fim de semana Para você E bom carnaval Valeu Felipe E aí